oi hoje um pouco diferente eu queria primeiro agradecer porque eu coloquei uma pesquisa no blog há uns dias e eu coloquei a pesquisa eu estava querendo entender um pouco mais sobre quem está visitando o blog o que vocês querem ler o que vocês gostam que vocês não gostam porque claro o que eu posso no blog é o que eu gosto mas eu posto pra vocês então eu queria ter um retorno assim eu queria dar uma oportunidade para vocês falarem então eu queria dar uma oportunidade pra vocês abrir um canal mesmo assim pra vocês conversarem comigo me falarem o que vocês estavam achando é porque querendo ou não eu tô num momento meio de mudança com o blog a gente vai mudar de leite daqui a pouquinho e aí eu queria aproveitar já que eu vou mudar isso deixa eu ver se tem mais alguma coisa que precisa ser ajustada para ver se a gente agrada mais as meninas e eu fiquei muito surpresa com esse com essa pesquisa porque eu tive muito mais resposta do que eu imaginava assim eu lembro alguns anos eu fiz uma pesquisa e eu lembro de eu falar assim nossa 2750 pessoas responderam essa pesquisa e dessa vez foram quase 8 mil pessoas respondendo a pesquisa então eu fiquei assim chocada que tanta gente parou o que tava fazendo pra me dar esse feedback então primeiro eu queria agradecer porque eu sei que que é um tempo que vocês gastam pra isso e é muito útil pra mim muito obrigada mesmo é e segundo que eu coloquei alguns campos assim que que eram abertos é para vocês fazerem perguntas darem sugestões etc e tal e apareceram algumas perguntas específicas sobre o blog e eu resolvi fazer esse vídeo para responder essas perguntas é a primeira pergunta que está aqui é você posta todos os dias quais os dias de vídeos quais os dias que tem post de look do dia eu posso todos os dias a minha meta no chato é postar pelo menos duas vezes por dia não é sempre que eu consigo principalmente em viagens assim às vezes fica um pouco corrido mas a ideia é postar duas vezes por dia quais os dias de vídeos segunda e quinta-feira toda segunda e toda quinta tem vídeo novo tanto no canal quanto no blog é quais os dias que tem post look do dia não é marcado é às vezes eu coloco o push o push o look que eu tava usando na hora às vezes eu tive um evento e quero colocar o look depende se eu tive alguma oportunidade de usar uma roupa bonitinha o suficiente para ser fotografada então não tem um dia fixo para o look do dia tá bom segunda pergunta sobre o chefe a chata quando volta por que que não tem receita fit por que que não tem mais episódios quando volta a gente não tem uma data certa ainda o gui está passando uma temporada em paris morrendo de inveja dele então quando ele voltar a gente vai gravar mais episódios e a gente vai voltar com o chefe a chata não tem data para isso ainda infelizmente por que que não tem receita fit porque o gui eu fico insistindo com ele para a gente fazer umas receitas mais light mais levinhas e tal mas o que importa para o gui e é ele quem define as receitas afinal de contas ele é o chefe é que seja muito gostoso então ele não prioriza isso eu acho que eu estou conseguindo convencê-lo a colocar umas receitas um pouco mais levinhas ou às vezes uma alternativa na última temporada a gente teve algumas coisas mais mais nesse sentido a gente teve uma panqueca que tinha versão sem glúten sem lactose tudo bem não era muito magrinha mas né já era alguma coisa e a gente teve também um risoto de cogumelos que tá vai não é fit mas é vegetariano não conta né tá bom então é por isso é eu vou sempre tentar convencer o gui porque eu também não como aquilo todos os dias porque ninguém dá conta né mas é por isso que não tem receita fit por que que não tem mais episódios gente porque dá muito trabalho fazer o chefe a chata é como fazer um programa de receita dá muito mais trabalho do que fazer um vídeo aqui em casa por exemplo porque primeiro o chefe a chata não é só eu o gui e o leo filmando além de nós três tem a lorena que a produtora que ela não aparece nas câmeras mas muito do que vocês veem na câmera é resultado do trabalho dela ela tipo rala muito e tem a cássia que faz cabelo e maquiagem porque sabem que eu tô sempre com o cabelo mais arrumadinho mais bonitinho e a maquiagem impecável dela então tem as duas também então somos cinco pessoas para conciliar a agenda e cada um tem os seus projetos etc eu viajo muito vocês sabem e até a gente conseguir conciliar todo mundo a gente consegue normalmente demora umas três quatro semanas para gravar os programas depois de gravar vem a edição cada episódio do chefe a chata demora mais ou menos um dia e meio dois dias para ser editado não é uma edição simples né a gente tem que passar uma receita e ao mesmo tempo ser bonitinho daquele jeito que a gente gosta enfim é muito trabalho para o pessoal de ficar pronto então a gente realmente não consegue produzir tantos assim é a gente faz o máximo que a gente consegue porque também é muito divertido para gente a gente fica muito orgulhoso do trabalho mas é por isso não tem mais porque dá muito trabalho e todo mundo tem algum outro projeto paralelo para fazer você faz tudo sozinha conta com a ajuda de um designer etc eu não faço tudo sozinha o blog tem vários colaboradores mas nessa parte específica de design a gente tem um designer trabalhando com a gente que é o Pio Pio foi meu engraçado chamar ele de Pio né o Felipe Ambrosio Pio é o apelido dele, eu conheci ele há muitos anos então eu já chamo ele assim mas ele foi meu estagiário de design quando eu ainda trabalhava em agência não sei quanto tempo atrás e ele faz os achados da semana e ele agora vai começar a fazer as crônicas que vão entrar da Marcela Brafman que é uma nova colaboradora do blog fora essas duas tags quem faz as montagens etc e tal sou eu mesma você faz tudo sozinha? você tem equipe? então se eu faço tudo sozinha? não, tem o Pio para fazer essas montagens do achados da semana e a arte da tag da Marcela e eu tenho os colaboradores do blog eu tomei um puxão de orelha nesse formulário e com razão porque eu não apresento sempre os colaboradores mas é porque, gente, eu sou muito desorganizada esse puxão de orelha foi muito bem-vindo o Chata hoje, ele tem vários colaboradores eu ia falar, eu? porra tem a Júlia, que é a minha irmã que faz os links da semana e achados nas fast fashions tem o Léo que faz as fotos, os vídeos e etc tem o Pio que é o designer que faz os achados da semana e a coluna da Marcela tem a Marcela Brafman que é uma jornalista que escreve crônicas a cada 15 dias e tem a Mariel que faz a tag de look da semana das blogueiras então nós somos 5 colaboradores é isso? contei certo? Júlia, você... é, 5 colaboradores e eu então eu não faço tudo sozinha como começou essa paixão por moda e a ideia de criar um site para expor isso? é... eu acho que começou na adolescência eu gostava muito porque na verdade não foi uma paixão por moda foi uma paixão por contar as coisas para os outros eu não faço o Chata porque eu tenho uma paixão por moda eu faço o Chata porque eu tenho uma paixão por dividir as coisas quando eu era mais nova eu queria ter revista eu queria trabalhar numa revista eu na adolescência recebia Capricho essas outras revistas que são do mesmo tipo e o meu sonho era trabalhar na Capricho eu queria porque queria trabalhar numa revista porque eu achava muito legal esse trabalho primeiro que a revista era linda e segundo porque, sabe, eu esperava para receber a minha revista era muito legal ler aquilo então eu sempre quis fazer algo parecido mas, de uma maneira ou de outra o que eu faço hoje não deixa de ser uma nova revista um modelo novo de comunicação, né então eu acho que foi na adolescência que surgiu essa minha vontade de ter um canal para falar com as pessoas não só sobre moda porque eu não gosto quando falam que o Chata de Galocha é um blog de moda eu não vejo o Chata como um blog de moda ele é um blog de moda, de beleza, de viagem, de gastronomia e daqui a pouco eu invento mais alguma coisa eu vejo o Chata como um espaço gostoso, sabe um espaço de pausa eu quero que vocês, sabe você está no trabalho e está meio estressado você está precisando, sabe, aliviar a cabeça eu quero que você entre no Chata para ver uma coisa divertida, leve, gostosa de ler uma informação fácil de digerir, bonitinha, enfim eu desviei muito da pergunta, né mas eu acho que eu respondi por que eu não vejo sorteio, algum mimo para as leitoras eu visito o blog faz um ano por aí e não lembro de ter visto algo assim as leitoras amam essas coisas e é uma oportunidade de agradecer por acompanharem o blog gente, é proibido por lei fazer sorteio em rede social e blog eu sei que muita gente faz eu vejo no Instagram, vejo no Facebook, vejo em outros blogs mas é proibido se alguém resolver denunciar a pessoa vai tomar uma multa tipo, vai ter problema com a lei e como eu já contei para vocês o blog é uma empresa eu sou uma empresa registrada pago imposto, etc e tal eu não posso fazer isso, sabe não é simplesmente um hobby é realmente uma coisa séria então eu tenho que seguir a legislação então por lei é proibido fazer sorteios em redes sociais então já tem um tempo que não tem no chata mesmo porque desde que foi proibido eu sigo a lei não desrespeito a lei eu sou uma cidadã, tudo bem eu estou estudando de alguma maneira algumas meninas me deram umas sugestões e mostraram alguns blogs que estão encontrando alternativas para isso tipo, ah, não é um sorteio não é um concurso ela doa para a leitora então eu estou vendo como isso pode funcionar então eu estou estudando isso mas é por isso que não tem sorteio no blog há tanto tempo a última pergunta é meio engraçada quem vai ler todas essas respostas? eu, né gente, quem mais? eu perguntei porque eu realmente queria ouvir esse feedback de vocês e foi muito eu realmente não esperava ter tantas respostas assim e eu fiquei muito feliz porque realmente foi muita gente então eu fui tipo, lendo por escala, sabe no primeiro dia eu li até o 1500 depois até o 3000 e aí fui descendo, descendo, descendo até que eu li todos até agora agora o formulário já foi fechado então não aceita mais mas eu demorei mas gente, quem lê tudo sou sempre eu eu leio todos os comentários todos não existe um comentário que apareça no Chata que eu não tenha lido no Instagram eu também leio todos no YouTube sempre eu sempre leio todos os comentários na verdade eu coloco para aprovar os comentários até por isso, assim para eu não perder nenhum então mesmo que se por acaso eu não conseguir responder o seu comentário eu li coisa que eu vou tentar fazer agora é responder absolutamente todos os comentários essa semana eu já tentei fazer isso e eu consegui na maioria dos posts mas é muito difícil gente porque eu demorei assim umas duas horas e meia para responder os comentários o que não é problema algum foram duas horas e meia muito divertidas tipo, né conversando com vocês mas às vezes isso vai tirar meu tempo de produzir novos conteúdos então vai ter vão ter dias que eu vou ter que tipo, parar de responder os comentários para poder produzir um post novo que é a minha prioridade é sempre ter conteúdo novo para vocês mas é é uma coisa que eu me comprometo a me esforçar mais assim a partir de agora é responder todo mundo porque é muito, muito, muito gostoso receber comentário então eu acho que o mínimo que eu posso fazer é responder vocês de volta né então me cobrem isso porque é nisso que eu vou me dedicar agora tá bom? eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que parou para responder a minha pesquisa vocês me ajudaram muito e podem perceber que o Chata vai ficar mais parecido com o que vocês me pediram por lá porque o objetivo era esse quem gostou desse vídeo não esquece de deixar um joinha aqui embaixo para mim e também de se inscrever aqui no canal porque quem está inscrito assiste sempre primeiro um beijo e até a próxima porque claro o que eu posto no blog é o que eu gosto mas eu posto para vocês então eu queria ter um retorno assim eu queria dar uma oportunidade para vocês falarem o que vocês estavam achando para me ajudar mesmo um momento sentimental por Jesus então